Música Sou soldado, pronto pra bebejar Tenho as armas da fé Comigo está o grande general Querida, forças pra vencer o mal Não tenho medo do escuro Pois comigo está a luz Eu venço todas as barreiras Pelo sangue de Jesus A minha espada é a que eu bato Com meu coração Esse combate eu vou vencer Usando a minha oração Jesus é minha força A água cabecer o mal Eu sou do seu exército Sou imbatível, invencível, ponte e sou Jesus é minha força A água cabecer o mal Eu sou do seu exército Sou imbatível, invencível, ponte e sou Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, a décima de Deus E eu canto a mão Muito bem, comigo então Sentido Um, dois, três, quatro, marcha Ho, ho, ho Direita, esquerda, em frente Marcha, marcha Marcha, soldado, exército de Deus 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 Eu uso a minha força A alma pra vencer o mal Eu sou do seu exército Sou imbatível, imbecil, eu sou diretor Eu uso a minha força A alma pra vencer o mal Eu sou do seu exército Sou imbatível, imbecil, eu participo Vamos lá, nós somos imbatíveis, imbecil, eu participo A alma pra vencer o mal Eu sou do seu exército Eu sou do seu exército Eu sou do seu exército